Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma vídeo aula aqui no canal, fazendo entradas e explicando o motivo de cada um delas para vocês com perfeição, para que vocês possam aprender tudo sobre esse operacional, que é a lógica do preço, ok? Sejam todos muito bem-vindos, olha só o tamanho dessa vela pessoal, olha só, um absurdo o tamanho dessa vela aqui, né? E não dá nem para falar que é vela de notícia, porque estamos em OTC, tá gente? Então não dá para falar que é vela de notícia, mas ainda assim ela acabou retraindo aqui, ok? Vou procurar algumas oportunidades aqui pessoal, e como estamos falando de um valor um pouco avantajado, olha só, está aparecendo uma oportunidade? Vou pegar aqui mesmo, tá? Já peguei a primeira entrada aqui, e como estamos falando de valores meio altos, né? 400 reais aí de entrada, não é muito baixo, né? Então eu vou procurar filtrar o máximo possível as minhas entradas aí, e fazer no máximo 3 entradas, tá? Se não der para fazer 3, eu faço 2, perfeito? Para o vídeo não ficar muito longo, porque às vezes não aparece oportunidade, e a gente fica procurando onde não tem, e acaba tomando loss. Então para evitar esse tipo de problema, eu prefiro esperar as melhores oportunidades, e com isso o vídeo pode ficar muito, mas muito longo, perfeito? Para evitar esse problema, eu vou fazer apenas 2, no máximo 3 entradas. Será que vai respeitar? É isso aí pessoal, ainda bem que eu peguei um pouquinho com margem, né? Eu vou explicar para vocês essa entrada aqui, ainda bem que eu peguei com margem, tá? Nós tínhamos ali atrás uma defesa muito top ali, eu vou mostrar para vocês aqui, o que eu enxerguei aqui nessa entrada, tá? Vamos lá pessoal, aqui nós temos, olha só, esse pavio travou em uma defesa ali atrás. Ok? O pavio travou em uma defesa aqui atrás, perfeito? O que me fez tomar a decisão de pegar uma entrada aqui, ó. Exatamente aqui embaixo, porque eu esperei romper um pouco. Se eu não tivesse esperado romper um pouco, a gente tem um gap aqui, olha só. Ela desceu e foi buscar a região lá embaixo, né? E depois retraiu e terminou por fim, bem aqui na minha marcação, né? Digamos assim. Ainda bem que eu peguei com margem, tá? Então, devido àquele travamento ali atrás, esse pavio com a nossa região de defesa, eu peguei essa entrada aqui e deu bom, tá pessoal? Então foi uma entrada um pouco arriscada pelo fato da tendência estar atualmente de baixa, né? Mas, ainda assim, deu bom, tá? Vamos mudar aqui o valor, pegar um valor cheio aqui novamente. Vou colocar aqui, setecentos e oitenta e quatro. Para a gente poder fazer mais uma entradinha. Acho que o valor está um pouquinho avantajado, né? Vou fazer só mais uma entrada aqui. Dando bom ou dando ruim, eu vou pegar apenas mais uma entrada aqui, tá? Então agora é aguardar a oportunidade e assim que ela surgir, eu vou fazer a entrada. Se ela não aparecer, eu vou encerrar o vídeo porque tem gente que não gosta muito de vídeo editado, cortado, né? Então, eu vou procurar fazer vídeos sem cortes. Porém, eles acabam ficando um pouco mais longos, né? Já que algumas oportunidades, de acordo com os meus setups, eles acabam demorando para poder aparecer. E demorando, aí eu não gosto muito porque o vídeo fica muito longo. Eu gosto de ficar aguardando quando eu estou operando oficialmente. Porque aí eu tenho todo o tempo do mundo, né? Quando eu estou fazendo vídeo, eu não gosto muito de esperar. Porque fica um vídeo longo, cansativo, né? E aí, tem gente que não gosta de vídeos longos. Então, eu já faço a edição para pegar apenas o que realmente importa para a galera aí para poder aprender. Que são os setups, as entradas e as explicações. Esse vazio que tenho aqui, eu estou falando aqui aleatoriamente. Esse vazio que está tendo aqui agora não é interessante para muitas pessoas, tá? Mas, vamos lá, procurar aqui mais uma entradinha, tá? Galera, quem ainda não é inscrito aqui no canal, né? Talvez você esteja chegando agora aqui, o primeiro vídeo, né? Que você esteja assistindo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Mas, se já é inscrito, deixa seu like aí para fortalecer o canal. E também para que o YouTube reconheça esse conteúdo como um conteúdo relevante. E recomende esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, tá bom? Então, também você pode fazer, ativar o sino de notificações do YouTube. Para que todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, você seja notificado aí pelo YouTube. Que tem vídeo novo para você estar assistindo e aprendendo um pouco mais sobre esse operacional. Que é a lógica do preço, perfeito? Galera, mentoria em grupo, dia 6 de março, sobre esse setup aqui. Vai ser a última mentoria em grupo, tá? Não sei como vai ficar dali para frente. Não sei se eu vou continuar com mentoria em grupo, fazendo outros setups. Eu estou estudando algumas coisinhas diferentes, mas eu não sei ainda como vai ser. Se eu vou validar ou não outras coisas que eu estou vendo. Então, está meio que indeciso ainda. Então, se eu fosse você, eu já garanti a sua vaga aí para a próxima mentoria em grupo. Talvez vai ser a última mentoria em grupo desses setups que eu apresento para vocês aqui. Tá ok? Então, corre logo porque está acabando o tempo e está esgotando as vagas também. Perfeito? Então, corra e garanta já a sua vaga. Pessoal, estou procurando aqui uma entradinha aqui. É um valor meio alto esse aí de quase R$ 800,00, né? Mas quem entende do assunto, opções binárias, seja qual for o operacional, né? Quem entende do assunto não se assusta muito com determinados valores. Tem uns gráficos que estão bem atrapalhados com alguns gaps, né? Então, a gente tem que evitar esses gaps aí, tá? Opa! O gap às vezes ajuda, hein? Aqui é venda, hein? Aqui é venda. Vou pegar... Aê! Os gaps às vezes ajudam, tá? Ainda bem que eu peguei a tempo. A percepção aqui foi muito boa, tá? Então, é isso, gente. Quem tem o conhecimento não se assusta muito com os valores, porque quem tem conhecimento tem um operacional definido e tem um gerenciamento também a ser cumprido, tá ok? Tendo essas duas coisas aí e mais o psicológico, a pessoa tende a dar muito bem nesse mercado, tá? Quando se tem aí um operacional definido, um psicológico bom e um gerenciamento excelente, essas três coisas andando juntas, com certeza o trader tende a ter sucesso aí nesse mercado de opções binárias, beleza? Finalizando a minha vela aqui, pessoal, mais uma vitória aqui. Ainda bem que eu percebi esse gap na hora. Ainda bem que eu consegui perceber ele rápido. Olhei ali para o passado do gráfico e vou explicar para vocês o que eu enxerguei ali. Tá ok? E vamos às explicações aqui, pessoal. Vamos lá. Olha só, deixa eu pegar a ferramenta adequada aqui. Olha só, gente. O que eu enxerguei aqui nessa análise aqui? Veja bem. Essa vela verde, ela finalizou aqui. Perfeito? Finalizou aqui. Ela deu um gap de baixa. E essa vela vermelha nasceu aqui nessa região. Agora, vamos ao fator principal que me fez tomar a decisão. A vela verde terminou aqui. Tá? Então, olha só, hein? Veja bem. Esse pavio ficou travado na região. Perfeito? Região aqui atrás. Nós temos uma região importante aqui de topo. Tá ok? Então, tivemos aqui alguns travamentos na região aqui. Pavio com corpo de vela. Ok? Aí, deu esse gap. De baixa. Olha aonde que deu esse gap, pessoal. Temos aqui mais uma vela de referência. A abertura aqui, daqui para baixo, é só venda, pessoal. Só venda. Somente venda. Então, a vela desceu, mas desceu bonita. E não foi só isso, não. Tá? Nasceu aqui e desceu. Perfeito? Então, ela já nasceu aonde? Numa área de venda. E eu estou observando aqui outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Que é o seguinte, pessoal. Olha só. Além desse comando aqui, nós temos um travamento ali atrás. Num pavio de defesa. Ok? Tudo isso aqui, ó. Todo esse conjunto aqui. São defesas. E principalmente esse pavio que travou aqui, ó. Travou aqui, né? E foi travando as regiões aí. Então, daqui para baixo, é venda. Olha só. Travou, desceu. Perfeito? Por isso que deu certo aí de pegar essa venda nesta região que não tinha como comprar aí, tá? É uma região com muitos gaps? É. É uma região com muitos gaps. Foi um risco muito grande. Ok? E acabou que deu tudo certo aí. Por causa dos gaps. Foi um risco. Mas eu assumi o risco assim mesmo, tá? Então, batemos a meta aí com, sei lá, 10 minutos de vídeo, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Já chegamos aí na nossa meta, né? Então, não vejo necessidade de ficar muito tempo na frente do gráfico, não, tá? Bateu a meta, principalmente se for num tempo, né? Tipo esse, né? Cinco minutos, dez minutos. Sai andando porque dinheiro não aceita desaforo. E o gráfico pode piorar daqui pra frente, fazendo você perder o que você já ganhou. Tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Caso você queira se aprofundar nesse operacional, sair do perde-ganha, eu tenho alguns modelos de mentorias. E sei que pelo menos um desses modelos vai te ajudar a mudar de vida em 2023. Mas olha só, gente. Não é promessa, tá? De dinheiro fácil. Não é promessa de dinheiro fácil. Que fique bem claro isso. Porque exige estudo, foco e disciplina. Tá ok? Caso você esteja interessado, é só me chamar no link que está na descrição do vídeo aí. E eu vou mostrar pra vocês os modelos de mentorias disponíveis. E você tende a adaptar um deles. Perfeito? Links do Instagram e do Telegram. Só entrar no link que está na descrição do vídeo aí, tá, pessoal? Mentoria, Instagram, Telegram. Só entrar no link abaixo aí e me contactar. Perfeito? Obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.